Vamos lá, mano, volta. O Francisco Antônio Souza fala sobre o Unabomber. Ele tinha razão? Rapaz, ele tem um manifesto na internet, mas eu nunca li, não. Não sei se ele tem razão. Eu nunca li, não. Não sei qual é a tese dele, nem porra nenhuma. Agora o cara matou criança com uma porra, não tinha nada a ver. O cara explodiu em um lugar que tinha uma creche. Um negócio absurdo, né? Vai, mano, volta. O Thaleson Lima, ele tá interessado na sua campanha. Ele pergunta se daria pra usar o seu material nos dias de hoje. E o Hitledia, Renato, planeja vir. Ele quer saber se você planeja ir em Jericoacoara. Ô, mano, volta. Porra, aí tu me derruba. Não. Porra, esse superfície acabou de chegar, cara. Nós falamos pra encerrar lá atrás. Sim. Tu quer ir pra Jericoacoara? Essa porra, tu quer ir junto, né? É isso aí. E aí, tu variava, mano, volta. Ah, mas eu nunca fui lá, não. Essa era essa porra aí, né? Onde é esse negócio de Jericoacoara? Hein? É no Ceará. Diz que tem uma cidade do Bitcoin, a Praia do Bitcoin lá. É mesmo? Tem um negócio aí. Tem Rolante também. Tudo lá aceita Bitcoin? A cidade de Rolante já é o lugar do mundo que tem mais aceitação. Tá pau a pau com a Suíça lá em Lugano. Rolante, rapaz, é uma cidadezinha pequenininha, perto de Canela e tal, Gramado. Que diz que já tem, tipo, 3 mil pessoas que aceitam. Tem metade, 90% do comércio da cidade aceita, né? Rolante é o lugar que... Esse Jericoacoara é um pedacinho de Jericoacoara. O outro, meu irmão, o Rolante é a cidade inteira. Diz que o negócio... Que os caras realmente fizeram um... Eu também nunca fui em Jericoacoara e... Eu quero saber o seguinte, irmão. Eu tenho 98 dólares aqui em Bitcoin. 258 mil satoshis, né? Caraca, meu irmão. Dá pra ir pra Jericoacoara pagar pelo menos um almoço? Rapaz, tem que ver como é camarão lá, se é polvo, qual é o esquema, né? Caramba, que maneiro. 258 mil satoshis. Pô, mas dá a sensação que tu tem dinheiro pra caramba não, né? 258 mil. Por que é tão fracionado assim, cara? É, desde Aristóteles, existem cinco características que fazem um dinheiro ser bom, né? Que é a transportabilidade. Isso é mais transportável que o ouro. Você pode memorizar, mandar pra qualquer meio de transporte. Fugibilidade, que de um ser igual a um. Isso é superior ao ouro, porque existem ouros de vários tipos e purezas, né? É, durabilidade. Se uma coisa se estraga com o tempo, ele não é um bom dinheiro, né? Se você não guardou um negócio, ele ia se apodrecer, ele não serve como dinheiro, né? E a capacidade dele ser reserva de valor. Além disso, tem a divisibilidade. Se uma coisa não é muito divisível, ele não é um dinheiro bom, né? O Bitcoin é divisível a centésima, milionésima casa decimal, a oitava casa decimal. É, isso na época foi projetado pra que se todos os dólares da época virassem a riqueza do Bitcoin, no final do processo, tem um dólar pro satoshi. A questão é que hoje em dia já tem quase cinco vezes mais dólar do que tinha quando o Bitcoin foi criado, né? Porque em mim tem... Se não param de imprimir dólar, né? Sim. É isso. É, dólar eu acho difícil, mas tem várias moedas que conseguiram, falei o satoshi, né? Bolíva, não sei o que lá, tem umas moedas que já conseguiram tomar cacete do satoshi, né? É, como? Bolíva. Quanto é que tá custando Bolíva? Não, porra não. Porra, não sei quantos milhões, não é isso ou não? É. É, sim. Aqui é quanto pra cada... Real? Não, ou pra dólar, né? Porque tá calculando o dólar. É isso, um Bitcoin, deve estar olhando... Só quatro mil, é isso? Quatro mil satoshi é o quê? Um dólar, não? Porra, não sei de qual não, só pesquisando. Tá, vou olhar aqui. Porque agora eu tenho satoshi, pastor. Milhares, centenas de milhares, né? Meu nome agora é satoshi, meu irmão. Não me chame mais, é Fala Globo e satoshi. Essa porra aí. Mas olha só, meu irmão, mano volta, fala aí, mano volta. É isso. Enquanto eu olho aqui. Zerou, zerou. Não, sim, mas é pra tu falar, cara. Tô liberado mesmo, acabou as palavras, game over, como é? Calma aí, tá acabando. Vou pedir pra galera que tá aqui, ainda estamos com 2.300 pessoas assistindo. Se você não deixou o like, deixa o like. Confere o link dos nossos patrocinadores que tá aqui na descrição. E se você quiser contribuir com Glauber aí, o código ali, o QR Code do satoshi, né? Satoshi, do wallet, wallet of satoshi. Caralho, mano, fala de novo. Essa parada aí. Eu só aprendi satoshi, eu só vou falar satoshi. Essa primeira parte eu não vou falar não, muito difícil. É isso aí, o QR Code tá aí do lado do Glauber aí e contribui pra bater. Fala aí, fala aí. Não, cara. 300, 300, não, não vai dar, 300 mil satoshi. Não, olha só, é o seguinte. Tu viu que o mano volta e tá contaminado pela ideia dos caras, né? Da classe trabalhadora. Ele disse que é pra contribuir comigo. Como assim contribuir comigo? É pra contribuir pro canal. Que vai voltar pra ele. Eu dei, pra maioria dos meus primos. Eu dei pra maioria dos meus pais. Eu contribui pro canal, mano, Valter. Quando era Natal de 2018, 2019, eu dei pra maioria dos meus parentes, pra maioria dos meus primos, um milhão de satoshi pra cada um. Um milhão? Na época era como se fosse 200 reais. Era como se fosse 200 conto. A maioria perdeu o papel. Por que perdeu? Porque achou que era complicado e tal, não sei o que. Perdeu a senha e tal. Perdeu a senha, uma galera perdeu o papel, velho. Alguns venderam, pegou o dinheiro e gastou com uma merda. E alguns perderam o papel. Rapaz, pouquíssimos sabem onde tá o papel hoje em dia. E eu já... E eu tenho um... Pô, mas um milhão não vale muita coisa, né? Na época, 200 reais, né? Um milhão hoje em dia é 1.800 reais, né? Olha aqui. 3.400 satoshi, um dólar. Porque teve um camarada que mandou um dólar e foi 3.400 satoshi. Pois é. Então, um dólar hoje vale 3.400. Como é que vai variando isso aí, o aumento? Na hora que o Bitcoin sobe o valor, diminui o número de satoshi que ele compra por dólar, não é isso? Fala mais, por favor. É isso. E se o Bitcoin valer mais, a quantidade de satoshi que você compra por dólar ou por real vai valer menos, não é isso? É sim. É então. Então é isso. Olha só, gente. Tu entendeu? Entendeu porra nenhuma? Tá melhor com essa cara aí pra eu me sentir burro, né? Meu irmão, deixa eu te falar, meu parceiro. Nós... Mano, Valdo, quantos likes? Quantas curtidas? 6.749. 51 agora, só porque eu falei que era 49. 6.400 curtidas? Isso. Então, você que tá assistindo aí, tem quantos ainda, mano, Valdo? 2.336. 2 horas e 40 da manhã, 2.356 pessoas ao vivo. Cumprimos. Deixa o teu like aí, o último. Você que não deixou o like ainda, deixa o teu like e deixa o teu comentário quando acabar essa transmissão. Meu irmão, muito obrigado. 7 horas e 36. Minha honra. Minha honra. Porra, que alegria, hein? É isso, né? Rapaz, eu nunca ia imaginar que eu ia vir pra um canal desse. Os caras, o maior cortador de erva daninha do país, porra, generais. Os caras, pica da galáxia. Eu que não mato ninguém, velho. Porra, eu nem sabia o que a gente ia conversar direito aqui. Eu digo, porra, esse cara vem aqui pra dizer que matou 200, matou 100, matou 400. Eu, porra, nunca matei ninguém. A gente ia bater papo de quê? Mas, porra, foi útil. Isso pode não ter sido útil pra galera aprender a cortar grama, mas vai ser útil pra galera ter uma alternativa à aposentadoria que nenhum de nós vai receber, né? É isso, irmão. E essa é a minha missão aqui, pô. A gente busca entregar conteúdo, conteúdo de valor que vai mudar a vida das pessoas, né? Vai mudar a vida da nossa sociedade. E, sem dúvida, você vem complementar os outros 317 podcasts. Esse é o 318. Então, meu irmão, aquele convite que eu tinha feito pra você antes mesmo de começar o podcast, que eu falei, meu irmão, você é convidado pra mais de um episódio. Nem começou ainda, eu nem sei como é que vai ser, mas eu já tenho essa certeza dentro de mim. E acho que eu acertei, né? Agora, 7h33, vamos saber se a gente vai ter mais coisa pra falar depois, né? Mas, vindo de Renato Amoedo, tenho certeza que vem. Se da próxima a gente fizer uma pauta, como é que chama? Tem muitas pautas que a gente pode conversar. Por exemplo, a gente pode conversar, inclusive, com pautas pré-determinadas. A gente pode, inclusive, conversar sobre abordagem policial de problemas de Bitcoin. De busca e apreensão, de processo, de caso de vagabundo. Tem várias coisas que dá pra conversar. Sobre a experiência aqui na Bahia, como é que um dos melhores DPT do Brasil acabou virando um dos piores, inclusive financeiramente no pagamento. Várias coisas a gente consegue conversar. Agora, o que a gente conversou hoje é mais importante pra maioria da sua audiência saber esse tipo de coisa do que falar sobre minha experiência pessoal em qualquer outra coisa. Minha missão dentro dessa comunidade é evangelizar pras pessoas que já entendem que é um estado de exceção. Se você é praça, se você é oficial, se você é um agente de segurança, você não tem mais nenhuma ilusão de que a legalidade é a regra nesse país. Você já entende que no Brasil vale a pena ser vagabundo. E agora que você sabe que tem uma alternativa, que você não é obrigado a investir em um lugar onde vale a pena ser vagabundo, eu já acabei de dar uma alternativa. Se você quiser aceitar, ótimo. Inclusive a riqueza da maioria das famílias no futuro vai ser muito mais determinada pelo momento em que o cara aceitou essa verdade do que o que eles faziam antes de existir Bitcoin. Minha honra. Minha honra, irmão. Muito bom, cara. Tô muito satisfeito, muito feliz. Obrigado pela tua paciência. Vamos fazer um lanche ali porque a gente tá precisando. Vamos tomar uma água e vamos descansar, beleza? Beleza. Quem tá aí em casa aí, obrigado pelo teu carinho com o canal, com o Renatão principalmente e por ter doado esse 7 horas e 36 minutos pra gente, pro nosso trabalho. Tentamos produzir o melhor conteúdo pra você. Quem vai trabalhar amanhã cedo assim como eu, pô, bom, pouco descanso, né? Mas eu vou dormir feliz com muito conhecimento, minha vida transformada aqui. E agora eu sou o cara dos Bitcoin. Essa parada, eu não vou ser nada de shake de Bitcoin pra dar volta em ninguém, não. Só vou proteger a minha família, meu trabalho, meu suor, minha barba branca. Beleza? É isso aí. Então, rapaziada, mais um dia feliz. Eu sou o Fala Globo e você tá no Fala Globo Podcast. Tamo junto e Fala Globo!